Hoje à tarde ocorre a marcha de abertura do Fórum Social Temático 2014 em Porto Alegre. A caminhada parte do Largo Glênio Pérez às três horas da tarde em direção à usina do gasômetro. E foi lá pela manhã que especialistas discutiram a crise mundial que há mais de cinco anos destrói economias e traz perdas sociais e ambientais em vários países. A mesa de hoje pela manhã na usina do gasômetro teve como tema a crise capitalista. Não vamos pagar essa conta. Um alerta dos especialistas para as responsabilidades com o colapso mundial que chegou ao seu auge. A crise capitalista não vai ser paga e não pode ser paga de novo pela classe trabalhadora. Porque o próprio sistema vive em crise, mas o sentido da crise capitalista é de novo jogar o custo dessa crise para os trabalhadores. Ou reduzindo direitos ou aumentando encargos e peso para o movimento social. Este professor de economia da PUC de São Paulo foi bem didático ao explicar que o mundo está abalado por uma convergência de três crises distintas, ambiental, social e financeira. Nós temos um problema da destruição ambiental em proveito de uma minoria e manejado por um sistema crítico financeiro que não se articula. O segundo eixo é o social. A apropriação da riqueza mundial, por exemplo, a partir de 2009, nos Estados Unidos, 90% do que houve de crescimento foi para o 1% mais rico. São coisas absolutamente insustentáveis, tanto assim que o presidente Obama, nos Estados Unidos, declarou que o eixo principal da sua política agora é a redução das desigualdades. É a principal discussão em Davos, onde a presidente Dilma vai estar discursando amanhã, sexta-feira. Enfim, está no palco, digamos, esse problema da desigualdade. Para Jamal Juma, ativista e coordenador da campanha popular da Palestina contra o muro do Apartheid, os palestinos pagam a conta dos interesses capitalistas no Oriente Médio. E esse é o alerta para os países latino-americanos, evitar pagar o mesmo preço. No último dia do Fórum Mundial de Educação, o tema foi a gestão democrática, a educação como direito humano. Participaram do debate na Ubra, em Canoas, representantes da Argentina, da Jordânia e de Senegal. A ministra dos Direitos Humanos, Maria do Rosário, falou pelo Brasil, em discussão, os avanços e as dificuldades do país na área educacional e quanto aos direitos individuais no período recente, além do papel que um ensino formal, plenamente acessível, pode ter para uma maior consciência sobre a necessidade do respeito aos direitos humanos. Mostrar o mundo por ângulos diferentes de forma lúdica. Esta é a proposta do Forinho, destinado ao público infanto-juvenil, que participa do Fórum Temático. O Piel exibiu orgulhoso a obra que fez e já sabe para quem vai dar de presente. Para minha mãe. E eu queria que ela goste, né, que é trabalhado com plástico. A oficina de bonecos ecológicos faz as crianças refletirem e entenderem que nem tudo que está no lixo tem que ser descartado. E que a partir desses resíduos é possível criar os próprios brinquedos. A problemática do lixo, né, a gente pode dizer um problema do adulto, mas e da cidade, né, da grande cidade em que a criança vive. Na aula de mandala é apresentada uma outra leitura de materiais típicos do Rio Grande do Sul, além de uma lição de boas energias transmitidas pelo amuleto. Essas mandalas, elas estão trazendo uma mensagem para as crianças, de que quando a gente se une em círculo, que a mandala é um círculo, elas podem harmonizar bons sentimentos e potencializar esses bons sentimentos, trazendo, assim, um ambiente, assim, de mais tranquilidade, de mais harmonia entre eles. E ao levar consigo, eles vão estar transmitindo em outros ambientes esse sentimento que eles construíram. Também tem o desenvolvimento da consciência e a atenção. A seguir você fica com o programa Estação Cultura. Nós voltamos amanhã ao meio de 30. Até lá.